Ai minha xereta, novinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei da mais Eu vou jogando a minha seca Ai 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 xereta Novinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei da mais Vem me botar, vem me botar, vem me botar, vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei da mais Eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando a minha seca Ai 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 Eu vou ser close, tenta com vontade Com lançada vibe e um copão na mão E uma certa compreensão, vai até amanhã Me deixa na vibe, quero eles bem longe Pode fazer desse jeito, eu sei que você quer no peito Com uma mão no joelho, na outra eu puxo teu cabelo Pede, tu não deu o quanto que tu quer ter Eu sei que tá querendo que eu coloque seu porcento Minha manceta com Eu me louco, mano, cê, cê Deixa eu ver que vai no máximo Descontroladamente a peito, faz o seu parado Pede mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta pro pai, vai, vai, mais, 50 tons de baixa Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Eu só penso em você então Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Bem linda Detalhada e sempre rouba a cena Malícias Sulta do nariz, só que é problema Vamos ser bem mais do que o esquema Diz o ditado, quem ama aguenta Mas foi só você diga Pela vida Quica de espetacular Diz o ditado, quem ama aguenta Abra a espéria e fecha a perna Delicada Abra a espéria e fecha Diz o ditado, quem ama aguenta Join me, editor Let's not have your turn Pode começar a descer Pagreza, um lábio do Kevin Reclays Doutor Zancos pra mexer Seja linda no PPG Pode começar a descer Eu sou mais burra da escuta Eu sou mais burra na crução Seja linda no PPG Pode começar Vem alcançar Vem alcançar Vou ser venení Os dois diabos do Jornal São eles Vou ganhar de quatro Com a franja de fruta E a de só botar Com essa cara de soltar Puxa teu cabelo Vá do fogo no teu ralo Puxa com você Vem alcançar Entender Bão do 조�an No parque de favela, a chupa, a chupa brotou Com essa amiga perversa, por um mega embrazou Se envolveu, botar logo de S e C e o arco, ela infectou Eu parto no escuro e nós pode, pode, rebolei, tirei o chat Se amarrou no meu decote, sabe que eu te deixo Eu parto no escuro e nós pode, pode, rebolei, tirei o chat Se amarrou no meu decote Baby, you the reason Baby, you feel that For you, my heart's bleeding Baby, you're Je vô De existência, se te quine, eu dormi Baby, come Amor, 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 amor Não me chame de novinho Porque eu sou safadinho Porque eu conto o safadinho Porque eu conto o safadinho Pega 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 Pelo Pelo Digo lá, caixada que eu beijei Pega 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 Só que vai indicar Puxei na minha folha Linha o 5, 7, 5, 7, 5, 7 Rebeca, rebeca Veneno, o cabelo na égua E com a camisa Bota pressão, bota pisei Vamos de marcação, vamos bora Vamos de marcação, piques em levinho Vamos bora, vamos nessa, bebê Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia Pessoal, vamos que tá Pra mim tá bom demais Essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz Quando eu tô perto das danada Das que gosta de farra Que joga e nunca para Que fuma, suta, atua E sempre sabe não dar nada Pra mim tá bom demais Essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz Quando eu tô perto da... Mas o Chico De brincadeira Se apaixonou Foi de bobeira Novinho, sou bandido E você sabe bem Que eu não cresço pra namorar por ninguém Você pulou pra gente Te será safada Com a testa em frente Que essa vida doitada Faz o que quiser Toma tapa, toma tapa Toma tapa, toma tapa Toma tapa, tomar tapa Blindery Toma tapa, toma 컨 сказала Toma tapa, toma son normal Toma tapa, toma Toma tapa, toma TARmi Toma tapa, toma Toma tapa 있 Toma tapa, toma O que é isso? 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 Seu lugar Eu vou enquanto duro Segredo, só não conta pra ninguém Os dedos e tu vi que tu se afarrou também Deixa essa coisa coragem em mim Deixa essa coisa coragem em mim Tenta me evitar, tem como se acaba sentando Já saquei seu plano Mulher me diz por que ser assim Deixa essa rata coragem em mim Que é por depois sem amor, vem pra cá sem sentimentos Trampadu sem amor, sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Trampadu sem amor, sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Problema é seu se você se moveu Sua menduca de dia ele é um patrão Problema é seu se você se moveu Sua menduca de dia ele é um patrão Problema é seu se você se moveu Vai mal, vai, Dinho Vai mal, vai É creonelas, porra Pezim, 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 pezim Ombrim, 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 ombrim Bate, soga, sobe, joga, joga, joga Bata, esse é o balinho pra colanga É sem a tropa da filha Vai me jogando na roda do lança Borde a cara, cala, carapanta Ela vai me jogando na roda do lança Borde a cara, cala, carapanta Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada novinha no taberno Ela gemeu quando eu botei dentro Oi! 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 Longe de mim assim não dá, não dá, então senta aqui pra melhorar Os coisinhos sentando, bundando em conciliação Aida se beber, não para não, tu é minha paixão Então senta, fata, olha o movimento da danada Só falta, toma, é só tá com a raba Hoje é sequência só de botada Seja sabe Quem me acha, me procura nas festas Dê best com bonde, dá essa peca As mais lindas faz maquinha, cara que não presta Quem me instiga vem na pique, se amarrar na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Sou danada, tu não vale nada Tem que exaltar, samba, eu chamei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, uniter, unido, uniter Hoje o bandido escolhido foi você Quem me bota, bota, que fode, fode, custoso Quem me, quem me bota, bota, que fode, fode, custoso Sabusadão, cara fechado, custurado, fode, custoso E me bota, 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 bota Que é uma condição, joga pra Raul Joga, joga pra ladrão Joga, joga pra ladrão Joga pra, joga pra raul Joga, joga pra ladrão Para atrás, e pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no amor Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vem a festa do moço Vem jogar, aniversário, nem me engoçou Todo dia, a xota apertadinha Ela adora a ousadinha Se tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando meu cachete, vai chupando meu cachete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Se tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando meu cachete, vai chupando meu cachete Se tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando meu cachete, vai chupando meu cachete Se tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando meu cachete, vai chupando meu cachete Pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-p Tchau, tchau. Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender? Se eu tô te querendo, só volta você lutar Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desenhar Hoje eu vou pedir a sua moto, joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tesão, adora Pode me deixar nunca ver I don't know what the fuck do Mas caputã capua, aproveita e desce a pereca Joga a bunda e sobe, dá aquela olhadinha que com a mente fode Porque malandre é malandre Sabe que o Tiritiquimã Como do pai, do pai, do pai Pois não é, a gente je linha na guarda Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai ou pra realize Bota um balão pra subir, espirro lança pra Pua وا e a partir desse momento Pra cá que ia o puro Vem si pago o jeito que cê tá Maldade sua, tô sim Tu apaixonatinho nessa sentada Isso daí é culpa sua Quando desce sobe e é bola E travo Maldade sua, tô sim Tô apaixonadinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Simplesmente o rapaz anunciado perdido na alma safada Malvado Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culpada Toda vai pra praça, sempre pronta, alegada Simplesmente ela Completamente iniciado na rapaz dela Não quero mais nada Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo Que carinho vou, só consigo Brasil Brasil Se mandou meu garoto E com força consigo Eu me olhando Tá porra aí Essa vida é do cara de mal Ela joga na cara de pau Ela joga na cara de pau Todo mundo é do cara de pau Ela joga na cara de pau Pra fazer o joaquim Nó pega, taca dentro Depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Pim gostoso pra fazer o joaquim Bota em pim gostoso Caixa d'água A terra do meu pai Caixa d'água A terra do meu pai Menina tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Pra fazer o joaquim Tu vai levar colocada Sai, mas não é suco Ela virando o olhinho E eu só macetando Ela pedindo bota, bota E eu bota, botando Ela virando o olhinho E eu só macetando Que bom, que é bom Coisa linda, bebê Hoje é eu e você Vemo lá sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder Na ondinha do MD Sacanagem hoje tem Não tem jeito Nós é o trem Então empina Ah Levo lá pra mim Nove É que o prazer é certo Se grama Eu só lamento É só uma portada Na novinha uma portada É só uma... Segura As meninas do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagarinho Começando a revolver Vai devagarinho Começando a flexionar De marcação 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 Não Não se esconde Não Não se esconde Corvo, covapo Vapo Carro, caderno Você é Corvo, covapo Bem, bem Vamo nessa De marcação Marcação Eu fodei com isso em amor Pode, pode Com gente Eu fodei com isso em amor Pode, pode Gostoso Essa é só uma Botada na novinha Pula É só uma botada Na novinha Uma bota Eu amo a tua mulher Tá me dizendo Vai malvadinho Vai malvadinho Deife, deife Meu marrento Vai malvadinho Vai malvadinho Esse é meu marrento Costurado, bigode fino Só paga quase duzentos Ai, clareiro Hoje, hoje eu quero você Hoje quando ele pega Fugia com o cabelo Vai dançar na bunda E já gola dentro Esse é, esse é meu marrento 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 Agora mais um tubo Vou, 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 vou Pra nós fumar Quando eu tô pegando Eu prendo e tu passa Segura a fumaça Depois de copar Olha lá, entra na beija Ela chapa Esquece da baguinha Seu peda Seca devagar Ô moço Seu peda não